Empreendimentos, temos dicas valiosas pra você. Você viu esse exemplo aí na tela? Pois é, o Rony Oliveira está com uma analista do Sebrae ao vivo e tem mais informações pra gente, pra você de casa, que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, Rony, é com você. Oi, Três, bom dia mais uma vez. Exatamente, a gente já vai então direto conversar aqui com a Maísa, analista do Sebrae, Maísa Santos, que vai explicar pra gente um pouquinho. Maísa, bom dia, seja bem-vindo ao Piauí no ar. Por que é tão importante que as pessoas busquem o Sebrae, principalmente nesse primeiro momento, e que estão em busca de realizar esses sonhos de empreender? Bom dia a todos. O Sebrae, ele oferece um suporte pra esse empreendedor desde a etapa, por exemplo, de ideação de empreendimento. Então, quando ele está ali pensando em abrir um negócio, a gente tem, por exemplo, cursos, capacitações, orientações gratuitas e também pagas através de investimento. E também já temos soluções como consultorias mais avançadas e tecnológicas até pra quem já tem empreendimento, já tem ali um processo firmado na empresa e precisa de um melhoramento de fato. Então, já existe esse suporte que o Sebrae tem previamente pra poder entregar pra essas pessoas que estão querendo empreender? Com certeza. E nós estamos aqui disponíveis na Avenida Campos Salles com atendimentos gratuitos, orientação ao microempreendedor individual, abertura de MEI também e orientação na parte de gestão empresarial. Só pra gente poder finalizar, a gente quer entender um pouquinho quem pode vir aqui e como é que as pessoas devem ter esse acesso. Pode estar vindo ao Sebrae tanto o candidato a empresário, aquela pessoa que tem o interesse de empreender, mas ainda não possui o CNPJ e quer essas informações. Também pode estar vindo aqui quem já possui empreendimento pequeno na área do agro, alimentação, tecnologia, indústria. Então, pra todos os segmentos aqui estamos de portas abertas. Maísa, muito obrigado por receber a gente, foi um prazer conversar com você. Então, Tracy, tá aí as informações, se você que quer empreender, não deixe buscar o Sebrae e venha aqui realizar o seu sonho. Tracy? Ah, com certeza, viu, Rony? Fiquei motivada, tenho muito essa vontade de empreender.